E é por isso que me preocupa tanto, o fim está próximo e nada está acontecendo Hey, hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje Hoje a gente vai comentar sobre o segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones Gente, tá acabando, pararam pra pensar que só tem mais quatro episódios? Sim, e se for parar pra pensar, esse foi o último episódio de 60 minutos Ou seja, os próximos episódios vão aí ter uma hora e meia e o fim está muito próximo Nós vimos uma mega enrolação, uma mega encheção de linguiça Todo mundo ali, ah, mas na verdade a gente está se despedindo dos personagens e tudo mais Não, gente, o final está aí, o final precisa acabar, as coisas precisam acontecer E eu estou um pouco preocupado Bom, coisas legais que aconteceram, né? Quer dizer, legais barra sem noção Aquele julgamento do Jamie Lannister, gente, eu gosto muito dele, acho incrível o que ele fez Só que, sério, foi meio sem pena em cabeça deixarem ele vivo Depois de tudo que ele aprontou, de tudo que ele fez, sabe? Com o Bran Ele está ali com a Cersei, eles não cumpriram com o combinado Tipo, não, 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 não faz sentido Para mim, pelo menos, não faz o menor sentido que ele continuasse vivo Eu tenho certeza que isso não seria a obra do George Martin Porque, sério, para mim não faz muito sentido Tem ali a questão da Daenerys e da Sansa terem se acertado Acho que foi um momento, tipo, ai, amorzinho, vamos ser amigas para sempre Não, brincadeira, não chega a esse nível Mas foi legal, eu acho que elas colocaram aí um ponto final naquela rixinha que estava tendo E que não fazia muito sentido, né? Na minha opinião Acho que elas finalmente se acertaram e a gente pode dar sequência aí no episódio Teve a questão da Arya também produzindo a arma dela e perdendo a virgindade, né? Estava todo mundo esperando por isso Quer dizer, não, Arya, perder a virgindade, mas enfim, ficar com o boy lá Algumas pessoas hoje na internet, aliás, são um dos maiores memes É tipo, ai, meu Deus, uma criança, ela cresceu e tal Gente, o caminho que um personagem faz de um lugar para outro demora, sei lá, 3 a 4 meses na história Eles já transitaram ali para vários lugares Do sul para o norte, do norte para o sul, do leste para o oeste, para a muralha, a volta Cara, passaram-se muitos anos já, viu? Tipo, ela já está bem adulta e ela sabe o que ela faz Afinal de contas, ela matou já algumas pessoas, né? Para isso, ninguém reclamava que ela era uma menininha É impressionante que ninguém falava, né? Tipo, ai, ela é uma criança e tal, quando ela estava assassinando em geral Galera estava, uuuh, que bom que ela está assassinando Isso aí, assassina mais, vambora Coerência, né, gente? Coerência É, o reencontro do Jaime e do Brandon para mim não fez muito sentido Tipo, sério, acabou todo aquele Oi, 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 no episódio passado Sério, tudo bem, o Brandon é uma outra pessoa, um outro ser humano Faz total sentido, faz total sentido mesmo Na minha opinião, está enrolando demais A Daenerys colocou o Tyron contra a parede O Tyron, o Tyron, o Tyron, o Tyron Travei, não consigo falar o nome do anãozinho Enfim, a Daenerys colocou lá a mão do rei O cargo da mão do rei lá, ela colocou ele contra a parede E tipo, eu achei meio que É difícil, porque ela também estava junto, né? Na parte lá do julgamento Então ela não pode muito julgar ele, né? Todo mundo sabe que a Cersei é uma bitch E, enfim, paciência Ai, gente, a questão do Greyjoy chegando e querendo ajudar Eu acho que eu fico meio que um pé atrás, assim Foi uma cena, tipo, muito amorzinho A Sans e o Greyjoy Aliás, tá tudo muito amorzinho, né, gente? Tô sentindo que eu tô assistindo ao final de Laços de Família Todo mundo ali se abraçando Dando um beijinho no rosto Ai, vai ficar tudo bem Cantando uma música, né? Uma coisa meio Chaves ali em Acapulco Muitas vezes Como agora Gente, eu não tô gostando, eu não tô curtindo Eu sei que muita gente fala Ai, mas é despedida de alguns personagens, assim Já dá pra saber, mais ou menos, quem vai morrer Na minha opinião, o Greyjoy é um deles, né? Ele vai proteger o Brandon Fácil, vai morrer rapidinho A Brianna Também acho que ela vai morrer Depois de tudo que aconteceu, né? Ela virou lá uma cavaleira Foi consagrada pelo Jaime Lannister Foi emocionante Essa parte até que foi Mas o resto, gente Foi meio, tipo, encheção de linguiça Sério, real Ah, mas a gente precisa interpretar a música O que vai dizer e tal, tal, tal Eu acho que a música seria interessante Pra ser interpretada Pra se formar teorias No começo da série Ou no meados da série Agora no final, gente Tá quatro semanas pra acabar Não ficar cantando musiquinha Pra enrolar, né? Pra fazer os White Walkers Chegar no final e causar Tem coisas mais importantes Pra acontecer Eu confesso que esse negócio Da batalha, né? Tá chegando Vai acontecer e tudo mais Me deu um leve friozinho Na barriga Eu acho que se eu tivesse ali No lugar deles Eu provavelmente também Não dormiria Passaria a noite acordado No final de contas São os White Walkers Chegando, né? Vamos pôr a mão na consciência Mas enfim Eu senti ali O clima pesado Aquele clímax pesado Tipo, um dia antes da batalha Eu senti Eu confesso que isso foi muito legal Porque eles transmitiram isso E eu senti de fato Mas é o que eu disse, gente Tô preocupado aí Que tem bastante coisa pra acontecer Tem quatro episódios ainda Só, na verdade Pra muita coisa desenrolar Então Vamos acelerar isso aí Que não tá bacana pra mim Por fim O Jon Snow e a Daenerys Contaram aí um pro outro Eu acho que vai Surgir uma briguinha ali De casal, né? Briga de marido e mulher Ninguém vai ter mulher Não, brincadeira Eu acho que nem as coisas Não são bem assim O Jon Snow tem direito ao trono E eu acho que vai dar Um chablauzinho Nos próximos episódios Só não pode ficar abrindo muita história Porque eles precisam, né? Começar a amarrar tudo Em quatro episódios Mas Luizas É uma hora e meia de cada episódio Sim, gente Eu sei que é uma hora e meia De cada episódio Mas sério Não dá pra ficar abrindo história Nessa altura do campeonato Não dá mesmo, né? Enfim, gente São essas as minhas observações aí De Game of Thrones Se você gostou Não esquece de dar um like Aqui embaixo Pra eu fazer mais resenhas Ou reviews Dos próximos episódios Que estão aí por vir Tá bom? E é isso Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo E tchau I cannot give you back your homes But perhaps I can give you justice E tchau E tchau